O Pico da Ibituruna, ponto turístico mais famoso de Governador Valadares, foi o local escolhido para o encerramento da campanha de prevenção a incêndios e queimadas, uma campanha que trouxe resultados satisfatórios para os órgãos envolvidos. O resultado foi, assim, excelente. Nosso objetivo era conscientizar o máximo de pessoas possíveis nas regiões, tanto na cidade quanto fora, e evitar o fogo. Nossa ação consiste na distribuição de material impresso, com panfletos, folders, e também com a abordagem da população, reforçando a necessidade de preservar nosso meio ambiente e evitando incêndios florestais. No ano passado a gente teve um grande número de incêndios, a gente teve 10 casos de incêndios aqui na Ibituruna, com um total de mais de mil hectares de área queimada nesses 10 incêndios. E esse ano até agora, a gente acredita que graças a essa campanha que a gente fez de prevenção, a gente teve apenas dois casos de incêndios. A ação contou com a participação de instituições importantes de Governador Valadares e região, que se uniram com o mesmo objetivo, a conscientização. A importância desse evento é de uma magnitude que nós não podemos nem dimensionar. É um trabalho bonito, é um trabalho de equipe, em que traz à população a conscientização da importância de todos nós evitarmos um problema maior. Antes da subida para a Ibituruna, um momento reservado para homenagear a quem tanto batalhou pela preservação do meio ambiente. Um minuto de silêncio em respeito à morte de um profissional do Ibama. Esse ano nós tivemos uma morte, um servidor do Ibama perdeu a vida combatendo incêndios no mês passado. Então é um orgulho ser servidor do Ibama e ver o tanto que podemos contribuir para a prevenção também do incêndio, não só o combate. E é isso, muito obrigado e parabéns à Univale por estar participando desse evento. Para combater os incêndios florestais e preservar a natureza, é necessário a participação e colaboração de todos da sociedade. Neste momento, as autoridades e a comunidade precisam caminhar juntos para evitar que os números de incêndios cresçam cada vez mais. Nós acreditamos que com a participação dos órgãos de controle e fiscalização, com a participação das universidades, dos alunos, das escolas municipais, das escolas de rede de estado, com os jovens de forma geral, com a comunidade participando, é possível levar aí o conhecimento e a sensatez de que fogo não faz bem e temos que manter fogo zero. De crianças a adultos, todos queriam uma foto com o Labareda, mascote do Ibama que também se juntou à ação, utilizando seu carisma para passar a mensagem de preservação ao meio ambiente. O Labareda representa todo o esforço do Ibama na prevenção de incêndio no combate. Se você perceber um incêndio ou alguém botando fogo, faça a denúncia, ligue para a polícia, o 190, ou ligue para o Ibama, o 0800-61-8080. Colocar fogo é crime.